Depois de tirar o atraso em dezembro com sete vídeos com as novas séries do mês, vamos voltar ao ritmo e colocar o quadro nos eixos. Aqui estão as novas séries do mês de setembro e não vamos perder muito mais tempo. Minissérie de época baseada no livro de William Makepeace Thackeray, considerado um dos grandes escritores do século 19. Becky Sharp é uma jovem manipuladora que tenta sair da pobreza e escalar as alturas da sociedade inglesa enquanto procura por um marido, bem na época em que o Império Britânico enfrentava as tropas de Napoleão. Um drama leve de época, com um texto fraco e fácil, meio bobinho, pensado para agradar ao público do século 21. É competente, mas é esquecível. Minissérie sobre um famoso escritor de romances que é indiciado por assassinato depois que o corpo de uma adolescente de 15 anos é encontrado enterrado em sua propriedade. Bela produção, boa direção e inofensiva é aquela série de crime moderninha feita para envolver o público que não quer se envolver muito com a história. Pode até ser um bom passatempo. Drama sobre relacionamentos. Psicóloga e professor precisam se entender para salvar o casamento depois de se envolverem com outras pessoas. O texto da série é baseado nas frustrações sexuais dos personagens, girando em torno do dilema de qualquer casal casado há muitos anos que acaba entrando naquele tédio. Eficiente, mas para um público realmente mais velho. A franquia de filmes Uma Noite do Crime faz sucesso, as continuações, frequências e até essa série de TV não me deixam mentir, mas parece que a ideia fica mais fraca a cada filme. E a série The Purge segue bem o padrão dos filmes, o que eu acho louvável. Os personagens da série precisam se organizar para sobreviver à Noite do Crime. Aqui eu tenho que ser justo e dizer que, tirando o lance de que a história da série é inflada com mais personagens e arcos, não mais ela é tão boa ou até melhor do que alguns dos filmes. Se você gosta, assista. Eu não gosto. E Mayans é uma expansão do universo de Sons of Anarchy criada por Kurt Sutter e se passa cronologicamente após o original. Acompanha a história de Easy Reis, um cara que tinha um futuro promissor até parar na cadeia e por conta da influência do irmão se torna membro dos Mayans, uma gangue de motoqueiros que atua na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Armas, tiros, mortes, motos, sujeira e homens bigodudos deu até pra sentir cabelo no peito crescendo enquanto eu assistia a série. Não me pareceu muito diferente de todas as histórias de gangues e crimes que eu já vi na minha vida, mas tem seu público. Minissérie inglesa sobre a vida de jornalistas e editores de jornais, seus trabalhos e seus problemas pessoais. Bom texto, personagens fortes, uma ideia interessante que faz refletir sobre a existência do jornalismo nessa nossa época, tão em busca de fofocas e entretenimento barato e vazio. Ben Chaplin rouba a cena como editor que não tem escrúpulos em destruir a vida de qualquer um que passe pela sua frente. Um sujeito que tenta reconstruir sua vida depois de se separar da esposa que o traiu com seu barbeiro. O elenco até é bom, mas a série é completamente dispensável. Drama de um apresentador de programa infantil muito famoso que perde o filho em um acidente de carro e vê a vida pessoal desmoronar enquanto perde o equilíbrio da vida profissional. Por trás da máscara de Mr. Pickles, Jim Carrey desenvolve um incrível personagem que luta com a aceitação do sofrimento que tem a ver com o luto. Kidding equilibra a sensibilidade com provocação e incomoda quem assiste. É uma das melhores séries de 2018, tudo nela é bom até a sua melancolia. Os dois primeiros episódios foram dirigidos por Michel Gondry, de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é também o produtor da série. Beck é uma estudante de literatura e aspirante a escritora que vai procurar um livro na livraria em que Joe, um sujeito charmoso e misterioso, é o gerente. Acontece que Joe fica obcecado por Beck e passa a stalkeá-la com força. É um drama que tem um ritmo interessante, que cria uma história de terror usando as mídias sociais. Pena que essa crítica seja meio superficial e com uma narrativa muito fácil, com um enredo desenhado para facilitar a vida do protagonista. De qualquer maneira, é bem feitinha e o protagonista charmoso o suficiente para manter a atenção das meninas que deveriam ficar incomodadas com ele. Diversão garantida para quem não quer ser desafiado. Um professor tem a vida virada de cabeça para baixo depois de descobrir que sua esposa morreu em um acidente de carro em Hong Kong. Ele vai para lá para identificar o corpo da mulher e aí ele descobre que ela era casada com um chinês e acaba se metendo em altas confusões. Série cheia de mistérios de reviravolta que promete muito mais do que consegue entregar. Não é exatamente ruim, mas está longe de apresentar algo novo para o público. Kate é uma mulher que, quando criança, foi resgatada durante o genocídio que aconteceu em Ruanda nos anos 90 por Eve Ashby, uma promotora de crimes de guerra, e foi trazida para morar no Reino Unido. E as sombras desse acontecimento continuam a assombrar a sua vida. Fala sobre racismo, guerra, problemas geopolíticos e problemas pessoais com uma narrativa foda e não dá nenhuma resposta fácil para quem assiste. A melhor série do mês, de longe, e talvez uma das melhores do ano passado, é um interessante que eu penso que eu deveria fazer um vídeo exclusivo sobre ela. June e Oscar estão casados há 12 anos e a rotina parece colocar esse relacionamento em perigo. Então June sugere a Oscar que eles passem férias em uma estação de esqui e de repente eles se veem em um território completamente desconhecido na sua relação. Forever é uma comédia modernosa com uma pegada de drama. O casal vê a vida entrar em um momento de tédio e resolve inventar algo diferente, e é isso. Dois príncipes humanos se juntam a uma elfa que havia sido mandada para assassiná-los, e juntos os três embarcam para uma jornada épica para devolver um ovo de dragão e trazer paz para o seu mundo. A série tem pedigree, os diretores foram animadores de Avatar The Last Air Bender. Mas ainda assim eu achei meio bobinha, sem novidades, uma jornada meio que vazia, mas posso estar errado. Já aqui temos Hilda, uma animação inglesa bastante charmosa e divertida sobre uma garotinha que mora em uma casa de campo cercada por montanhas. Eis que ela descobre que em todo o vale que ela mora existe uma civilização élfica invisível que está incomodada com a presença dos humanos. A maior qualidade da série é não subestimar a inteligência de quem assiste, tenha qualquer idade, coisa rara de se ver em uma animação infantil. Essa história de amor moderna começa com um pano de fundo na vida acadêmica de Oxford, uma das mais importantes instituições de ensino do mundo, a segunda mais antiga da Europa. Lá vivem um pequeno grupo de bruxas, vampiros e demônios que vivem e trabalham escondidos entre os humanos. E depois da descoberta de um livro mágico, Diana, uma bruxa, se vê envolvida com o enigmático vampiro Matthew. E os eventos passam a acontecer e eles podem acabar com a frágil paz que existe entre bruxas, vampiros, demônios e humanos. Sabe Crepúsculo? Então, eu não sei, eu nunca assisti, mas eu tenho certeza que essa história lembra, só que em vez de uma humana, dessa vez é uma bruxa que se envolve com vampiros. Até a atriz principal Teresa Palmer parece uma versão barata de Kristen Stewart. Em um futuro não muito distante, a humanidade planeja fazer a sua primeira missão espacial para o planeta Marte em busca da possibilidade de colonização, já que a Terra se torna cada vez menos habitável. Apesar dessa descrição fazer parecer que o enredo é uma ficção científica distópica, a verdade é que a série é sobre a vida de Tom, o único astronauta capaz de fazer a tal viagem para Marte e seus problemas pessoais. Mesmo sendo bonita, grandiosa, com uma trilha sonora bacana, The First é sobre dramas pessoais e política. Mas o grande problema mesmo é o ritmo, muito arrastado. Acompanhamos a namorada de um jovem jogador de futebol australiano, que na verdade não é futebol, é algo mais parecido com o rugby, e ela precisa se adaptar ao novo mundo das mulheres e namoradas de esportistas que ela acabou de se meter. Série meio comédia, meio novelinha, cheia de segredos, mentiras, escândalos e assassinatos que não tem muito a acrescentar na vida de ninguém. Emmett tenta ser perfeita como mãe, como chefe, esposa, amiga e até como filha. Mas acontece que ela não é perfeita, é tão cheia de defeitos como qualquer outra pessoa do mundo. E ela precisa lidar com essas imperfeições e medos para resolver os problemas do dia-a-dia. Bobagem desnecessária. Minissérie que se passa em um mundo relativamente parecido com o nosso, mas meio diferente, e acompanha Annie e Owen, dois estranhos que decidem participar de um misterioso experimento farmacêutico. Para saber mais tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre Maniac, clica no link que vai aparecer aqui em cima, e assista. Aproveita e se inscreve se você ainda não for inscrito no canal. Serviço público sobre séries como esse que eu faço você não vê em nenhum outro canal do mundo. Um ex-policial de Nova York que passou um tempo na prisão se junta ao seu filho, um detetive todo certinho, e juntos passam a resolver crimes. A Netflix tem umas séries dos anos 80 e 90 em seu catálogo que fazem bastante sucesso, e eu acho que a ideia aqui era emular essas séries. Não funcionou, foi cancelada rapidinho. O primeiro conteúdo original oferecido pelo Facebook é uma série dramática sobre uma mulher que é forçada a reavaliar sua vida após a morte do marido. Apesar de eu não me ligar tanto nesses dramas pesados, densos, Sorry For Your Loss é uma série bem dirigida e com uma ótima produção, sem deixar de lado que Elizabeth Olsen entrega todo o peso que a história pede. Se você gosta de um drama pesado, assista, está disponível no Facebook e é de graça. Remake da série clássica estrelada por Jay Hernandez no papel de Thomas Magnum, um ex-militar condecorado que, ao retornar do Afeganistão, usa suas habilidades como investigador particular no Havaí. A série original estava longe de ser uma boa série, mas ficou famosa pelo carisma de Tom Selleck no papel principal. Não precisa procurar muito para encontrar séries muito melhores. Um avião passa por uma turbulência antes de pousar. Ao aterrissar, os tripulantes e passageiros descobrem que para todo o resto do mundo eles haviam desaparecido por cinco anos, seis meses e vinte e oito dias. Agora, na sua segunda chance, os passageiros passam a ouvir vozes na cabeça e descobrem que eles podem ter sido escolhidos para algo muito maior. Série ruim, estranha e que, em vez de focar no mistério do desaparecimento, o enredo parece focar na vida de alguns deles, tipo a policial que, ao retornar imediatamente, passa a resolver crimes. Série procedural que começa com a bela agente do FBI investigando uma série de explosões em Nova York. Aí uma coisa puxa a outra que vai para o cara que aponta para um lado, depois para o outro, até que no final descobrem quem é o vilão. Já vi coisa pior, mas é mais do mesmo. Série médica padrão sobre o maior hospital público dos Estados Unidos com médicos bonitos, inteligentes, charmosos e os doentes da semana. Para os fãs de séries médicas que gostam de assistir a TV com o cérebro desligado, ok. Um grupo de comédia com atores afrodescendentes americanos consegue um espaço no canal Comedy Central para os seus quadros de humor, e os caras mandam muito bem. Não é tão ousada quanto Kim Peele, mas ainda assim vale dar uma olhada. São seis episódios curtinhos, quatro ou cinco minutos cada um, e tem disponível no YouTube. Acompanhamos um coletor de dívidas de uma organização criminosa e a sua vida comum. O canal FX sempre manda bem e essa série australiana consegue se destacar em um mês tão cheio de séries. É um ótimo estudo de personagem que pode te entreter com facilidade, principalmente por conta da boa narrativa e do carisma do personagem principal. Um grupo de pais solteiros tem que cuidar dos seus filhos, que agem como adultos, e precisam ajudar Will, que também é um pai solteiro e que perdeu a própria identidade enquanto criava a filha. Série que acredita ser mais inteligente do que realmente é, com as mesmas ideias de sempre, e que se todos os personagens transassem entre eles o resultado seria muito melhor e mais honesto. Um grupo de amigos cheio de problemas pessoais perde um deles, que cometeu suicídio, e daí eles despertam e percebem que finalmente precisam começar a viver. Essa série é uma grande armadilha. Manipula o espectador com músicas que dizem o que ele precisa sentir, preenche o tempo com longas conversas, pequenas descobertas, muitas dúvidas e grandes segredos. Uma aula de como fazer uma série seguindo todos os passos do manual, de como enganar o espectador para ele acreditar que está curtindo uma série. Carl Pinkleton, o idiota da série Unidiot Abroad, criada por Rick Gervais, criou e escreveu essa série sobre um taxista meio estranho e cansado da vida que não tem vergonha de falar o que pensa. É uma comédia inteligente que não vai te fazer dar risadas, a idéia dela é fazer você refletir sobre como é desconfortável a vida real. Eu gostei. Minissérie brasileira sobre os crimes do médico Roger Abdelmassy, um médico especialista em reprodução assistida que foi acusado de abusar de dezenas de pacientes. Assédio tem belos enquadramentos e uma ótima produção, mas tem um problema muito grande. Os atores. Enquanto Antônio Calone faz um protagonista equilibrado, e dentro do que poderíamos esperar de um grande ator, o resto do elenco vai de mal a pior. A atuação de Elisa Volpato como jornalista mira é ruim, teatral dura, e todas as vezes que ela aparecia na tela eu não conseguia prestar atenção em nenhuma outra coisa. Comédia de situações que se passam em uma casa de repouso sobre três amigos que não vêem nada de errado em quebrar regras para se divertir. Nem mesmo juntar quatro bons atores de comédia conseguiu salvar essa série de ser medíocre e sem graça. Você não precisa disso. É sobre uma jovem mãe que no auge da depressão pós-parto pode ou não ter assassinado seu filho depois de um longo voo entre a Inglaterra e a Austrália. Aí ela precisa enfrentar dois julgamentos, o da justiça e o do público. Uma série longa, manipuladora e meio sombria. Nem é ruim, mas você vai se sentir muito cansado ao final de cada episódio. A vida de um ateu que é filho de um pastor é transformada depois que Deus o adiciona como amigo no Facebook. Aí Deus passa a agir tipo a agência secreta de Missão Impossível, e fica mandando missões pro carinha lá resolver. Série bobinha, sem nada muito novo, só mudaram o personagem que manda as missões. E esse foi mais um Novas Séries do Mês, um serviço de utilidade pública para quem não quer perder o seu tempo com séries que não valem a pena. Eu sou o cara que assiste a um monte de séries ruins para que vocês rabugentos possam assistir a séries boas. Quem mais no Youtube faz esse serviço sujo pra vocês? Hein? O Nerd Rabugento não dá dica ruim.